Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Silvia Karin, de terapeuta, taróloga e consultora de Feng Shui. Vou colocar uns enfeites aqui, vamos ver aqui. Corações, corações, corações para vocês, vamos ver. Ah, assim fica muito melhor. Eu vim aqui pra falar pra vocês do nosso workshop, que vai ser o workshop no sábado, lá na Vila Mariana. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a fazer ainda alguns presentes de Natal, cestaria de jornal. Você já viu como é que ficam as peças de cestaria? Então você pode fazer o modelo que você quiser, pintar e vender. O que eu vou te ensinar? Eu vou ensinar você a fazer os canudinhos de jornal, que é aí onde você começa esta arte da cestaria. Então a gente começa fazendo o que? Os canudinhos. E aí eu vou ensinar vocês a como você vai entrelaçar tudo isso para ficar... Vários cestinhas, você pode fazer cestas, porta-copos, você pode fazer descansos de pratos, o suplá, você pode fazer mil coisas. E com o acabamento final, pintado. Esse eu pintei em verde e fiz uma pátina. Ok? Então você vê que ficam peças muito bonitas. Você pode lavar, porque você enverniza. Com o verniz, a base de água. A tinta é um látex. E você faz lindos presentes. Ainda dá tempo de você fazer os presentes de Natal, se alguma coisa personalizada, se você não fez. Olha só como que fica a transmutação. Então, começa assim. Fica assim. Com o trançado. Com o acabamento. Só em jornal. Se você quiser, você pode até envernizar assim. E no final, fica esse lindo... Esse aqui é um porta-remédio, tá? Então, você pode... Ou porta-pãozinho também. Você pode pôr uma toalhinha e deixar os pães. Então, venha. Neste sábado, estarei fazendo o workshop presencial lá na Vila Mariana. E eu vou deixar o endereço e o banner junto com essa... A frequência dessa publicação. Ok? Espero vocês. Estarei fazendo para outra semana online. Aí eu vou ensinar vocês online. Mas o presente sinal é muito mais gostoso. Mas eu vou fazer online pelo Zoom também. Ok? Na outra semana. E aí é uma coisa de você aprender, fazer e vender e fazer os seus acabamentos e criar coisas muito diferentes com a cestaria em jornal. Você consegue fazer mil objetos. Aqui eu só estou dando exemplo de algumas coisas pequenas. Porque nós vamos fazer coisas pequenas para você ter... Acabar e já levar a sua peça já pronta. Ok? Gratidão. E eu espero que vocês façam as suas inscrições. Para quem não me conhece, Silvia Carim, de terapeuta, taróloga. E se você quiser marcar uma consulta comigo, é só você entrar em contato. Pode ser aqui pelo Instagram. E que a gente se fala. Certo? Gratidão. E faça arte. Deixe aflorar todo o seu ser nas artes. Venha fazer arte comigo. Namastê.